Que bom viver como é bom sonhar E o que ficou pra trás Passou e eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos De criança que só quer brincar E não tanta resposta Mas a vida cobra sério Realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol O que eu espero te reencontrar Numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei foi até melhor Eu conheço o Cristo Quero e não desisto Caro pai Como é bom tempo Que se orgulhar A vida pode passar Não estou sozinho Eu sei se eu tiver fé Eu volto até sonhar Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Sim Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa Ganhou! Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que é a sua cor da parede da casa de Deus E não há mais ninguém como você e eu E aí mamãe Noel? Valeu!